De volta a 7h25, o próximo assunto é IPVA 2022. Não pagou o imposto sobre a propriedade de veículos automotores deste ano e quer regularizar a situação junto ao fisco? A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas possibilita o pagamento da dívida em até 12 parcelas, desde que o valor de cada uma não seja inferior a R$ 200. O Miguel Bras está de volta com as informações que interessam muita gente. Exatamente, Saulo. De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda, a mesma medida se aplica ao imposto devido de anos anteriores, inscrito ou não em dívida ativa. Se os contribuintes preferir, podem fazer o pagamento à vista, a qualquer momento e também de forma online. Para acessar o parcelamento do IPVA, a pessoa precisa acessar o site da Secretaria de Estado de Fazenda, tendo em mãos o CPF ou CNPJ e o número do Renavan e fazer a simulação do pagamento. De acordo com a pasta estadual, por causa das dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus, o governo de Minas adiou o IPVA de janeiro para março, estendendo assim o prazo para os motoristas quitarem os débitos. Os valores da tabela também, de 2021, foram mantidos. O site para fazer a simulação do pagamento é www.fazenda.mg.gov.br. Saulo? Obrigado, Miguel. Boa noite para você, um bom descanso e um bom fim de semana.